São Marcondes, corner vermelho versus Cris, corner azul, vamos lá, esperando muito desse embaixo aí, viu? É o início de luta, opa, já entra ali, com um tipzão ali, o Cris já dá um bom golpe no corpo, desequilibrando aí o Marcondes, vamos ver, o Cris entrou, entrou forte nesse tiro, hein? Bom chute do Cris, pega de mão, é só muquetada, sem moleza, o Marcondes ainda mais na fase ali de estudo da luta, tentando pegar o time aí pra conectar os melhores golpes, bom tip aí do Marcondes, hein? Tenta golpear o corpo agora do Cris e pega, defende bons golpes de mão, hein? O Cris. Boa resposta aí do Marcondes no chute circular, hein? Entrou. Ó! Oh! Muito agressivo aí o atleta Cris, hein? TV Raposa, a TV que não vale um real. Primeiro round, letas Marcondes e Cris. E vai tentando pegar esse upper aí, o Cris, vai insistindo com o upper, tenta responder com o Superman Punch aí, o Marcondes, mas sem sucesso. Boa luta, galera! Quase acerta aí o Marcondes na lata aí do Cris, hein? Aquele chute saltado, né? Um salto. Não é muito comum no Itaia, até pela perca de equilíbrio aqui, ó. Mas se pegar certeira ali, já é, né, chão? Então, no final do primeiro round, pra mim, galera, eu daria aí uma leve vantagem aí pra certa Cris aí nesse primeiro round. Pra mim, se mostrou um pouco mais forte aí, e um pouquinho mais posturado, conseguiu conectar os melhores golpes. Pra mim, daria pro Cris aí o azul nesse primeiro round. Mas ainda temos dois rounds aí pra o Marcondes estar tentando recuperar. É isso aí! Vou deixar registrado aí o salve do Almir. Um salve aí para o Ricardo Calheta, que é o mestre aí do Almir. Um salve aí, Ricardo, é nóis! Segundos fora, já foi chamado aí, os atletas aí, para iniciar o segundo round. É a Copa Thailand Tiger Fighters, direto aqui da Barra Funda, São Paulo. Vamos lá, segundo round, início do segundo round. Mão chute circular. O Cris já responde ali na brocada, entram ali num pequeno trabalho de esgrima. Já foi separado. Oh, costumelada no coco aí do Marcondes, hein? Eita, meu Deus! Que chute do Marcondes, meu Deus! Rapaz! Aí pegou certeiro, certeiro! Que chilapada! Que chinelada de mãe! Foi chinelada de mãe! E voltou! Ele vai tentar finalizar o Marcondes! Vai que chilapada, pegou a ponta do queixo! Que guerreiro o Cris, hein? Ele está de pé ali, já parece que ele recuperou. Foi um chute e entrou terceiro. É muito guerreiro o Cris, hein? Ih, briga a mão, você tem, meu Doggy Brother! Mas o chute pegou certeiro, meu Doggy Brother! Não, não! É muito guerreiro o Cris aqui, o azul, né? É, os dois estão de azul, mano! E aí, agora? É, o Marcondes aí é o vermelho, Marcondes! Ah, beleza! Marcondes, o vermelho, o Cris! O Cris, todo mundo odeia o Cris lá! O Doggy tem a mira de sniper! Na ponta do pé, né, mano? Você é louco! É, porra, galera! Valeu o ingresso aí, valeu o perpervil! Só esse chute aí que... Que luta é essa, Doggy? Estamos em uma luta! Décima luta do evento! Décima luta! É só um terço do evento, hein? Tem muita briga boa pela frente! Tem muita briga, temos o GP aí! Olha lá! Tenta voltar! Ligou a maquininha de porrada! Ligou a maquininha de porrada do Cris! Direta no queixo! Só brocada, hein? É, maluco! Tá tentando devolver o knockdown, né? Que ele levou no começo do round! E é isso aí, galera! Fim do segundo round! Aí ficou bem claro aí o vencedor desse round, né? Até pelo knockdown que o Cris tomou! Ele acabou bem a luta, né? Pra mim, dei já o primeiro round pro Cris! Então esse segundo pro Marcondes! Com o knockdown, né? Então o Cris vai ter que correr atrás aí! Nesse terceiro round aí! Pra tentar vencer a luta! Mas que luta, galera! Desses dois atletas! Estão de parabéns aí os dois! Que luta, galera! Perca até o fôlego quando pega um chute desse aí! Uma moquetada dessa! Ao vivo aqui na frente da gente! É muito top! Manda um salve lá no grupo! É isso aí! O... O... O Jennifer! O Jennifer Rosa! Dando um salve aí pro Davidson Sorrentino! É nóis! O Davidson Sorrentino aí é nosso dog brother! Aí faz parque do nosso time! É isso aí, Marcelão! Que bicuda, hein, mano? Que o dog mandou aí, hein? Bonito! É isso aí! Terceiro e último round! Marcelão ali! O Marcondes no corner vermelho! O Cris no corner azul! Vamos lá! Aí! Aí! Já chamando o burro do Chaves, mano! É, pelo jeito, o Cris tá tentando realmente reverter o down que ele levou no segundo round! Ele tá ajoelhado agora que parecia que ele esgarra no terreiro, né, mano? Começou muito bem! Aí! É o cura canta no Super Tyler! Ó! Mas tá levando todos os golpes também, o Cris, viu? Todos os estilos circulares estão entrando! O Nick Dogg é brabo, né, mano? Ele pega de mão, entra umas mãozadas nervosas, né, mano? Ele liga do nada a maquininha de soco! Aí! Olha só! Que é o nocaute! Será que ele vai conseguir? Tá dobrando! Vai! 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 Vai cair! Vai cair! E agora! E aí! Chamou no romance! É, foi a única forma dele sair, né, da... No jogo de mão, tomando mão de tuque lado! Parecia um meteoro de pegas ali! Tá muito bem o Cris aí nesse round, hein? Muito forte! Pegando de mão! Defendindo os bons golpes! Chute circular! Olha lá! Liga a maquininha de soco! A única solução pro Marcones é essa! É tentar esgrimar, tentar entrar em trabalho de cliente para conter o ímpeto! O ímpeto do Cris! Muito resistente também o atleta Marcones! Tá de parabéns! Tá de parabéns! Que bela luta! Esses dois atletas, hein? E é final de luta! Olha, galera! Luta muito equilibrada! Eu dei o primeiro round ali pro Cris! O segundo round foi pro Marcones, né? Até pelo knockdown! Esse terceiro round daria também pro Cris! Pra mim deu um empate aí! Pra mim deu uma luta, deu um empate! Vamos ver aí! Vamos ver a decisão oficial da arbitrage! É isso aí! Um salve aí para o CTM, time de campeões! CT Moura na área! Salve aí pra Itapajé no Ceará! Marcelo Augusto aí! Um salve! Que chute monstro, hein Marcelo? Foi mesmo! É um meteoro de Pegasus, né? Foi vários golpes, né Caio? Vários golpes de uma vez! Parecia um meteoro de Pegasus, né? Pra quem gostava do Campeleiro do Zodico! É isso aí! Um salve aí para Campo Limpo Paulista! Tá em peso aí na torcida pelo Will Padeiro! É nóis! Vamos aguardando aí a decisão da arbitrage! Salve Marcelo Augusto! Campo Limpo na área da área, Doug! Salve Everton! Beleza, Doug! Agradece! 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 Obrigado.